Em Campinas, interior de São Paulo, está sendo construído a maior infraestrutura científica do Brasil, o Sirius. Ele será como um enorme microscópio, que nos permitirá olhar por dentro dos materiais, no nível das suas moléculas e átomos, para entender como eles funcionam. O Sirius poderá ser usado em pesquisas de diversas áreas com impacto no desenvolvimento de medicamentos, alimentos, fertilizantes, novas fontes de energia e muitas outras possibilidades. Essas pesquisas trarão grandes avanços científicos em áreas estratégicas para o Brasil e o mundo. Mas como isso é possível? O avanço de diversas áreas da ciência acontece à medida que a humanidade desenvolve instrumentos que nos permitem observar o mundo em escalas que antes não conseguíamos ver. Foi a partir da invenção do microscópio que descobrimos que os seres vivos são compostos por células. Mais tarde, esse conhecimento serviu de base para entendermos que muitas doenças são causadas por micro-organismos invisíveis a olho nu. A evolução dos equipamentos nos permitiram descobrir que tudo, vivos ou não, são formados por átomos. Esses átomos e como eles se organizam é o que define se uma substância será dura ou mole, transparente ou opaca, se conduzirá à eletricidade ou será isolante. Por exemplo, o diamante e o grafite, completamente distintos, porém compostos pelos mesmos átomos de carbono. A única diferença está na forma como seus átomos se distribuem. Saber como os materiais são na escala dos átomos e moléculas é o que nos permite desenvolver componentes eletrônicos cada vez menores ou remédios mais eficientes, por exemplo. Para ajudar na solução desses problemas, é necessário maior conhecimento do funcionamento dessa minúscula escala. Por isso, o Brasil foi até a fronteira do conhecimento atual para construir a maior infraestrutura científica do país, o Sirius. Tanto estamos na fronteira que esse investimento contínuo e esse acúmulo de know-how permitiu que o Brasil hoje construísse o projeto Sirius, que é um síncrotron de quarta geração e hoje ele está sendo construído e projetado para ser o com maior brilho do mundo. Eu poderia dizer que ela é talvez a ferramenta mais versátil para a investigação de qualquer tipo de material e por isso que todos os países do mundo vêm continuamente investindo nesse tipo de tecnologia. E o Brasil foi pioneiro em todo o hemisfério sul, ainda é pioneiro na América Latina. Há mais de 20 anos ele vem operando a única fonte da América Latina, certo? De lusíncrotron. E ela foi construída com tecnologia 100% nacional e praticamente quase toda também, não somente desenvolvida o projeto, mas fabricada no Brasil. Mas o que é essa tal luz síncrotron? A luz síncrotron é um tipo de radiação eletromagnética de alto brilho que se estende por uma faixa ampla do espectro eletromagnético, desde a luz infravermelha, passando pela luz visível, pela radiação ultravioleta e chegando aos raios-x. Os responsáveis por gerar e emitir esta luz especial são máquinas de grande porte. São aceleradores de partículas desenvolvidos especialmente para gerar luz síncrotron. É um acelerador do síncrotron. Elétrons na velocidade quase, que é a velocidade da luz, são acelerados para produzir radiação eletromagnética em todo esse amplo-espectro. Desde a radiação infravermelha, a radiação infravermelha, até raios-x. E eles são utilizados de diferentes formas nessas estações experimentais para observar diferentes aspectos da natureza com diferentes faixas do espectro eletromagnético. É a partir da investigação da intimidade dos materiais que a luz síncrotron ajuda a entender os mecanismos de funcionamento de doenças, auxiliando no desenvolvimento de novos medicamentos. Aqui no Laboratório Nacional de Biociências, o CNPEN, nós buscamos entender o mecanismo molecular das doenças. Nós usamos essa mesma técnica, usando o lucíncrotron, para entender como os princípios ativos dos medicamentos interagem com as proteínas, em 3D e em altíssima resolução. Isso é essencial para a gente desenvolver novos medicamentos. Um outro exemplo que você pode dar é na questão do solo. O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma forte indústria do agronegócio. Utilizando a luz síncrotron, é possível, por exemplo, mapear como o fósforo migra de um grão de fertilizante para a raiz da planta. E com isso, como ele pode ser absorvido e como ele pode fertilizar e produzir uma planta mais saudável e mais fortificada. O Brasil tem hoje o pré-sal, que é uma questão importante para a riqueza do país. E o pré-sal, todas as indústrias, principalmente a Petrobras, elas têm como objetivo extrair de maneira mais eficiente esse óleo. Hoje em dia, a luz síncrotron é uma das principais ferramentas de estudo de rochas em condições de pressão e temperaturas de pré-sal. E isso tem grande valor para a indústria do petróleo. Outro programa importante para o Brasil, o programa do etanol, é possível encontrar maneiras mais eficientes na produção de combustíveis de origem vegetal. Os processos de conversão de biomassa usam água. E a luz síncrotron nos permite ver onde que essa água está, como ela está retida na estrutura da biomassa e, a partir disso, desenvolver processos com uso mais eficiente da água. Entender como a luz solar é absorvida pelas plantas ajudará o Brasil a encontrar novas formas de geração de energia solar. A luz síncrotron também é fundamental no desenvolvimento de novos materiais. O Eitor, por trás de todo esse nosso desenvolvimento, ele está tanto em construir a matéria a partir dos seus elementos fundamentais, como átomos e moléculas, ou a partir da desconstrução de materiais, como, por exemplo, o bagaço de cana, como carvão, como grafite. Então, você consegue desconstruir essa matéria em blocos fundamentais e, a partir daí, reconstruir essa matéria de forma inteligente, adicionando novas funcionalidades. E ao redor do mundo, a luz síncrotron se tornou uma ferramenta fundamental para aprendermos mais sobre a natureza e para criarmos novas tecnologias. Pouca gente sabe, mas diversos produtos no nosso dia a dia fizeram uso da luz síncrotron durante seu desenvolvimento, desenvolvimento, desde fraldas para bebês e produtos cosméticos, até medicamentos e baterias mais duráveis para o seu telefone celular. Então, esse é um equipamento do país para o país e construído por brasileiros e com tecnologia brasileira. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti